E se for um ditador benevolente, perfeito. Entendeu? E daí o que acontece? Como, se a gente for analisar, o funcionário público, o FUNSA, o FUNSA Pacífico, e o pagador de DARF são pessoas que investem seu tempo no Estado, seu tempo, seus recursos no Estado, para um retorno marginal quase que zero, porque o pagador de DARF paga para não ser violentado, e o FUNSA doa o seu trabalho para o Estado em troca de uma coisa que, de acordo com o Renato, é uma fraude. Então, um paga imposto para não ter que pagar mais. Entendeu? E o outro dá o tempo para ele, troca o tempo dele para receber uma fraude. De acordo com o Renato, um é superior ao outro. O ponto que eu vou dizer é que, se a gente for pegar e fazer essa análise, e tirar as distorções do admirável mundo de Renato, você tem que pegar e chegar na conclusão que, tanto o pagador de DARF, quanto o funcionário público pacífico, é inferior ao ditador. De acordo com o argumento do Renato, o argumento inicial. Porque o cara é subserviente ao Estado. E a única coisa superior ao ditador é o desinvestido, o cara que saiu do sistema. Pessoal, é o seguinte, pensar eu acho que é um ato divino. Lógica e verdade não dão espaço a argumentos emocionais. Porque argumentos emocionais são simplesmente a expressão do desejo. O desejo de que alguma coisa seja. E isso não se conforma com a realidade, geralmente. Então, se um raciocínio é correto, e o que é correto sendo verdadeiro e tudo mais, esse ponto aqui é indiscutível. Ao meu ver, é indiscutível. A ideia do Renato descamba em que pagador de DARF e funcionário público são ambos moralmente inferiores a um ditador. Tem que ser esse argumento. Porque não interessa o que o funcionário público faz. Não interessa o quanto de valor ele acha que gera, porque tu tem um problema. O Renato, por exemplo, é poliça. Ele é investigador lá, sei lá o que o cara faz. Fica vendo gente picada na mala, coisa do gênero. Mas o cara que é poliça, ele não pode simplesmente dizer ai, o meu serviço se paga por si. Por que que não pode fazer? Um pouquinho de economia vai ajudar. Impossibilidade do cálculo econômico sobre essa atividade. Por quê? Não existe essa atividade de uma forma ampla em um mercado privado. Então, a gente não tem como precificar se o Renato, digamos assim, mereceria ganhar esses 12 mil. De novo, desconsiderando a questão da receptação, que ele está recebendo dinheiro que não deveria ser dele. Desconsiderando isso. A gente não consegue precificar. Então, qualquer tentativa do Renato argumentar que o trabalho dele é válido porque ele tem um valor real mensurável, é falso. É um problema que cai na arrogância fatal, problema informacional, Mises já falou sobre isso. Então, esse ponto também está morto. Não interessa o que o FUNSA faz. O FUNSA, fazendo o que ele faz, ele é subservente ao Estado. Então, ele é moralmente inferior ao ditador. A única diferença dele para o pagador de DARF é que ele está do outro lado do balcão. Aí, se você for analisar os incentivos dos jogos dentro dessa moralidade do Renato, que, novamente, eu estou pegando o que ele falou e levando à conclusão. E vocês viram. O ponto que eu fiz, o ponto principal, é simplesmente a comparação do pagador de DARF com o FUNSA não agressivo dentro de certas tolerâncias. E a gente viu que os dois são iguais. E o Renato afirma, ainda por cima, que o pagador de DARF é inferior ao ditador. E eu digo que seria o contrário. Eu digo que o desinvestido é superior, daí vem o pagador de DARF. Trouxa, pagador de DARF. Daí, os FUNSA e daí o ditador, em questão de moralidade. Mas a moralidade do Renato é que o ditador é superior, só é inferior ao desinvestido. Só que daí, se tu for pegar e ver essa moralidade distorcida, e a gente começar a analisar economicamente, usar um pouquinho de incentivos, teorias dos jogos, escola pública, que ele gosta de usar também, a gente pega e vê que é jogo para o cara fazer o quê? Ele virar o ditador. Ele tomar o poder de decisão dentro do Estado, não só ser um executor, mas o cara, tipo, em vez de ser FUNSA, não, em vez de ser polícia, praça, soldado, não, ele tem que ser delegado, tem que ser capitão, ele tem que ter o poder de decisão. Isso daí permite que ele faça o quê? Aí permite que ele atue dentro do Estado de uma forma mais digna. Então, a ideia do Renato, se tu for pegar e analisar as consequências, estamos falando de consequências aqui, levaria que tu tem que gamificar isso daí pra tu tomar mais decisões. E assim, poder prover maior liberdade. Isso daí explica, se a gente for analisar os debates dele com o Cogos e com o Cesar Melo e os piti que ele dá e os negócios que ele faz lá sobre o Bukele e tudo mais, isso explica a tara que ele tem pelo Bukele e que a decepção que ele tem com o Bolsonaro por não ter sido basicamente um autocrata, sair soltando decreto, fechando tudo, passando por cima de tudo. Entendeu? Isso explica. Tá? Isso explica. Porque na cabeça dele, o pagador de Darfield, trouxa, é moralmente inferior ao ditador. E se for um ditador benevolente, perfeito. Entendeu? E se a gente for considerar o chaveamento, o desencadeamento lógico sobre o que ele fala, o Bukele seria tipo o Funsamoro, o cara supermoral. Só tá abaixo do desinvestido. Que eu garanto que o Renato concordaria comigo que o desinvestido é superior ao Funsamoro e ao ditador. Então, como a agressão não é parâmetro moral pra porra nenhuma, meus amigos, não é, o argumento inteiro do Renato, quando ele faz esse tipo de verborréia aí, é inconsistente. E a visão moral dele é incoerente. Ela é internamente incoerente. O problema principal que o Renato deveria estar focando é subserviência, coisa que ele é subserviente ao Estado. Ah, mas eu atuo dessa forma, porque eu faço isso, que não sei o quê. Você trabalha pra comer na mão do Estado. Você é subserviente. Tu pegou e fez um pacto com o demônio. Tu serve a ele. Tu dança conforme a música pra tu ganhar os pila. Entendeu? Então, o Funsam, ele não vai retirar dinheiro do Estado, porque o Estado não tem uma pilha de dinheiro guardada, que daí ele fala assim, Ah, e olha só, isso aqui é tudo que a gente cobrou esse mês. Então, a gente vai pegar e vai distribuir certinho aqui, e daí, pô, entrou mais um funcionário público. Pá, agora a gente tá sem dinheiro. Entramos em déficit. O que a gente faz? Meu Deus, a gente vai ter que cobrar mais imposto. Não, eles imprimem. E basicamente geram dinheiro do nada e daí pagam o Funsam. E o Funsam tá lá pegando esse dinheiro e dando tiro pra cima. Ah, eu tirei coisa do Estado. Essa é a cabeça do Renato, tá? Ah, eu tirei coisa do Estado. O Estado pode simplesmente imprimir o salário dele, dar pra ele e ele vai tá dando tiro pra cima achando que enganou o Estado. Mas moralmente inferior ao pagador de DARF, tá? Então, investir em sistemas alternativos ao Estado é o que realmente é o que realmente tira poder do Estado. A gente volta ao ponto. Bitcoin. Tu pegar e investir em Bitcoin, retira poder do Estado. Porque tu tá retirando o poder dele de usar o efeito Cancelon contra você. Você não está mais entesourando reais. Ou investindo em reais. ou dependendo de reais. Só deixa eu fechar a porta. Você está fora desse sistema. Você não está dentro dele. Você não está tentando mudar ele. Você não está tentando torná-lo mais confortável. Você não está tentando tomar poder dentro dele. Nem executar coisas dele. Nem receber dinheiro dele. Você está fazendo coisas fora do sistema. Então, então, pra tu pegar e investir em Bitcoin, é necessário tu ser funcionário público? Não. Ser um desinvestido, a pessoa que não paga imposto voluntariamente, voluntariamente, isso aqui é engraçado, porque nessa altura do campeonato o cara me fala uma coisa dessa, mas beleza. Ser um desinvestido é moralmente superior a ser funcionário público. Então, eu vou lançar o desafio aqui. O desafio está lançado. Renato, formalmente, aceite ou recuse esse desafio. o meu desafio é que tu seja moralmente superior ao funcionário público, saia, se exonere, se exonere, não fica recebendo dinheiro e não sei o que, e, pessoal, o Renato tem formação, raciocínio rápido, né, o cara é culto, o cara tem um fundamento, ele é culto, que eu digo assim, erudito, o cara é erudito, burro ele não é, iletrado ele não é, tapado ele não é, lento ele não é, o bicho foi vacinado com agulha de vitrola. Então, o meu desafio é assim, Renato, saia do serviço público e vire um desinvestidor do Estado, completamente. Não é só tu pegar a migalhinha estatal e daí colocar no bitcoizinho. Não, não pega nem a migalhinha estatal. Não seja subservente ao Estado. Não feche acordos com o demônio. Daí tu sai do serviço público, se exonera, né, se exonera, ah, mas eu quero o meu porte de arma. Cara, pessoal, a fofoca é que o Renato tem 20 bitcoins. A fofoca é essa, 3 milhões de reais. Pô, se muda pra um canto onde tu não precisa pegar e pedir permissãozinha pro Estado pra portar arma ou já que, vamos voltar lá pro ponto, já que o risco não interessa, lembrando isso, né, que a gente falou que o risco não interessa. Se o cara tem possibilidade de sonegar ou de fazer lesão fiscal, de acordo com o Renato ele deveria fazer, então pau no cu dele com o risco, então pau no cu do Renato com o risco, pau que bate em Francisco bate em Renato, né, o Renato tinha que pegar então e sair armado mesmo que de forma ilícita, se for pegar e considerar isso daí. Afinal, se ele tem a possibilidade de se armar mesmo que de forma ilícita e não faz, ele é moralmente inferior, né, como é que fica? E aí? Entendeu? Então tá aí o desafio. Se exonera, acha alguma coisa pra fazer dentro do mercado, se torna um indivíduo produtivo na sociedade, tá, e não fique servindo ao Estado. Simples. Trabalha com isso. Trabalha dessa forma. Coloca os seus recursos onde estão as suas convicções. Saia do Estado. Esse é o desafio. Tá? O primeiro desafio é Renato, responda-se segundo desafio de forma formal. Sim, não. Aceita o desafio do for, recusa o desafio do for. E o desafio é esse. Saia do Estado, comece, cara, vende curso, já está começando nisso, né, mas vende curso, vende PEC do pé, faz alguma coisa, mas para de trabalhar pro Estado. E lembre-se, faça isso tudo sem pagar uma DARF. de preferência, tudo no Bitcoin, sem pagar uma DARF sequer. Não pague nada de imposto. Por quê? Porque senão, tu vai estar sendo moralmente inferior a um ditador. Então, já que você pega e é cristão e a moralidade e a verdade é importante, a gente pode concordar que desinvestir é a coisa mais moral a se fazer. Tanto que é uma coisa que eu vejo que tem que ser feita. O fronteirismo ajuda nisso. Então, o desafio para o Renato é que ele siga o que ele defende, tenha convicções em cima de suas falas e se exonere do serviço público e comece a ser um desinvestidor e empreenda. Caso ele não aceitar ou ignorar, eu vou estar considerando o Renato como um cara completamente inconsistente e que gosta de ser funso. E que todos os argumentos dele, não sei que ele consiga me refutar, que eu sinceramente vejo que esse ponto que eu fiz é irrefutável, que eu expressei aqui, não tem como ele pegar e pular. Ele pode falar de tudo que ele faz, de, ah, não, porque eu salvei oito velinhas, porque isso, porque aquilo e não sei o quê. Ainda é subserviente ao Estado. Ele ainda dispõe dos recursos e do trabalho dele e da mente dele para o Estado. Isso aqui é irrefutável. Então, ele é subserviente ao Estado. Isso aqui é irrefutável. Não interessa o que ele faz. o interesse é que é uma condição necessária ele ser subserviente, tanto que ele recebe dinheirinho do Estado. Então, o que acontece? O desafio é esse. Seja coerente, Renato. Abandone o serviço público. Ah, mas eu faço tanto bem no serviço público. Ah, mas a sua saída é um comunista, vai entrar. E não sei o quê, não sei o quê. Renato, não venda a sua alma. Não venda a sua alma pelo utilitarismo. Seja coerente, vá atrás da verdade e esteja convicto das suas posições, desinvista completamente do Estado, não seja funcionário público. Você não está retirando dinheiro do Estado. Você estaria, se você estivesse recebendo, sei lá, em barras de ouro que valem muito mais do que dinheiro, uma Oi, né? Aí você estaria recebendo uma coisa decente. Ou se estivesse recebendo em Bitcoin. Ele poderia até dizer que sim, que você está tirando alguma coisa do Estado. Afinal, o Estado tem que trocar com algum trouxa que aceite ficar recebendo o real, a não ser que seja um especulador, tipo um trader P2P, mas um cara que... É tipo um maluco que vende ouro ao preço que está. As coisas tem um horrível aqui que compra ouro mega barato. Isso só mostra que tem gente tapada que prefere vender ouro que é muito mais seguro do que real a real. Tem gente que troca uma coisa melhor do que o real, objetivamente melhor que o real por real. Entendeu?